O impacto foi tão forte que parte da porta da farmácia e as prateleiras viraram ferro retorcido. Os medicamentos que estavam expostos foram destruídos. A farmácia faz parte de uma rede que trabalha 24 horas. Mas como foi inaugurada recentemente, ainda funcionava em horário comercial. Por isso, felizmente, ninguém estava trabalhando na hora do acidente. Segundo informações recebidas pela polícia de uma testemunha que passava pelo local na hora do acidente, o motorista do veículo descia a Avenida Castelo Branco em alta velocidade. Aqui no setor Coimbra, ele não conseguiu fazer o retorno da Praça Sírio Lisita. Acabou invadindo o canteiro central, por pouco não bateu naquela árvore e foi em direção à farmácia. A gente nota que existe marcas de frenagem aqui neste local. O impacto foi tão forte que ele destruiu a mureta da entrada da drogaria e acabou destruindo tudo que via pela frente. E só parou depois que bateu naquela parede. O gerente da loja, que não quis gravar entrevista, disse que o motorista estava com a namorada e mesmo pela violência do acidente, tiveram ferimentos leves. Eles esperaram o seguro retirar o carro do local e foram embora no veículo de aplicativo de celular.